...de cada um de vocês, ter me ajudado a fazer todo esse movimento aí, quando eu tava dentro da casa, né, às vezes, mesmo sabendo, poxa, sem intenção de receber nada em troca, mas fazendo por amar, por gostar, e o mais importante pra mim é saber que, fora de tudo, toda essa agonia, existem pessoas como vocês, que me amam, que gostam de mim, que me apoiam, que me abraçam, que tá comigo, porque devem é, que não soltam minha mão por nada, e eu fico até emocionado em falar, sabe, fico até emocionado em saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa. Ai, chora não, Davi, senão a gente chora junto. Chora não, chora não. Fico muito emocionado. Você não tá passando, Davi, nós estamos com você, e sempre que você precisar, cara, entra aqui, fala com a gente, a gente tá aqui pra te dar apoio, e nós torcemos muito por você, a gente enfrentou várias batalhas aqui, brigamos muito, mas assim, toda vez que você precisar, entra aqui, fala com a gente, a gente vai te dar o todo amor que você merece, que você precisa, sabe, que você é muito amado, muito amado. Você foi mais... Você foi mais...